Pega a eco, mano! Olha isso! O que aconteceu comigo, mano? Olá, galera! Beleza? Ando esse Tchela aqui trazendo mais um vídeo comentado pra vocês E hoje, galerinha, mais um vídeo de BF1 aqui no canal, galera No vídeo de hoje aí, trazendo uma gameplayzinha jogando com a galera Jogando de avião de ataque 51 kills aí pra vocês Então, espero que você goste do vídeo Abraços e valeu! Fui! É! Aí, Tch! Aí! Lá pra Alfa! Foi, foi, foi! Ai! Lá pra Alfa! Ai, velho! Pra que que fez? Um kit lança-chamas está disponível perto da sua localização Não, não era tanque não, era aquele carrinho, acho que era uso para transporte Esse soldado, um inimigo, perdemos o objetivo gol, está bombardeiro, olhem para cima, bombardeiro, bombardeiro, inimigo, ali em cima Mano, botão de cara na época, vai na época, caraca, mano É que eu não peguei ninguém Tomamos o objetivo gol Estou olhando para o soldado inimigo Temos o objetivo aqui Cuidado, controla o dedo é um bicho, né morro rouba aqui nossa cheia de cara aí É aquele do pombo Ataca o do pombo que eu já deixei bem ralpado Cuidado, solta a gente mesmo Ataca o inimigo Peguei Peguei Opa, tu não vai finalizar essa caça mesmo não? Abre o inimigo Eu tô de... Ah, se eles tivessem de caça e... Vamos bater Já derrubar já Aonde? Ei, Pablo, não vai lá pra base deles que tem a série lá Beleza Ali Anti-aérea Pega o anti-aérea ai pessoal Caralho O problema é que eu ai do Emerson eu acho Não era eu que tava atacando ele Destrui a da... 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 Boa garoto Se do Emerson tu ia ver o tirão que ele ia dar no cara Ah, vai tá bom Não vai que eu não Não vai que eu não Ai, eu tô mei de novo, mano, e da onde? Ele tá mei de novo, mano, e da onde? Ele tá mei de novo, mano, e da onde? É isso, mano, do céu, velho O avião inimigo é isso, mano. Olha. Temos o objetivo alfa. Navio de guerra afistado, encuraçado. E aí? Só chicote. Só chicote. Só chicote. Sai daqui, velho. Sai daqui, velho. O cara tá lá na casa, velho. O cara tá lá na casa, velho. Um kit lança chamas está disponível para a sua organização. Pra ver o que é o que é o que é o que é. Olha o que é 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 o que é. Eu paro, velho. Cadê o cara? Cadê o cara, velho? Oh, obrigado por ter ido lá, velho. Olha o vivo! Esse soldado é um deles! Tá bom. Soldado inimigo avistado! Soldado inimigo avistado! Mas eu ia tentar, tipo, pegar de volta, pô. Eu ia passar lá com o avião. E dá? Fazer? Dá. Se ele apertar o quadrado, nada até. Tô louco. Pega a eco, velho. Olha isso! O que que aconteceu comigo, mano? Ah, corect barra 1, velho. O que que aconteceu pra pegar aí? Nossa, eu peguei o cara que pulou do avião, cara. Nossa. Eu dei a volta e peguei ele, mano. É louco. É um bichão. É um bichão. É um bichão. Não dá pra ter mira. Aí ia tirar a chifreia. Nossa, double kill, mano. Não, tem que ficar parado. Quer ver, ó. Cheguei aqui, ó. É, tem que parar e ficar. Tô chegando, né, Thiago? Tá de batalha. Meado aí. Nossa. Peguei. A vantagem aqui, né, Rafa? Estou olhando para o soldado inimigo. Não, não. Não, não. Assinei o pré dela. 2018. Tomamos o objetivo. Tchau. Chegava que eu fiquei tão nervoso. Chegou, gostei. Não, só do boquinho de novo, ó. Olha, olha, olha. Eu gosto disso. Nossa, peguei esse neutro dela de novo. Vai, cara, mano. Não, não. Último kill. Último kill. Jogo. Morri. Opa! Ah, não. Forte Vox, não. Forte Vox, não. É isso. É isso. Ah, tá monstro. Ai, cadê meu celular? Melhor uma coisa do jogo. Aquele médico pesado, né? Está aqui do dia, né? Olha, olha. Olha aí, senhor. Meu celular. O Hernando reproducou. Mas está aqui na minha cama. Só arrumou minha cama. Cade e velho maisatinho.